Olá, meus amigos e irmãos. Bom dia, que Deus abençoe você. Sou o Miquel Souza, trazendo mais um devocional e respondendo o questionamento de um dos ouvintes do canal, quando ele nos faz a seguinte pergunta. O que a Bíblia diz sobre tatuagem? É pecado tatuar o seu corpo? Bom, estaremos então respondendo este questionamento, trazendo a visão bíblica sobre este assunto bastante polêmico. Você que ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal, deixe seu comentário, seu pedido de oração, deixe também a sua pergunta se você tem alguma dúvida e estaremos respondendo também em outro devocional. Vamos então ao questionamento do nosso ouvinte. O que a Bíblia diz sobre tatuagem? É pecado tatuar o seu corpo? A Bíblia fala sobre tatuagem apenas uma vez no livro de Levítico. No capítulo 19, 28 do livro de Levítico, diz assim Não façam cortes no corpo por causa dos mortos, nem tatuagens em vocês mesmo. Eu sou o Senhor. A passagem em Levítico revela a proibição muito particular para o povo de Israel, como várias outras proibições que estão citadas na Bíblia. Alguns exemplos como o que comer, o que vestir. Esta proibição tinha o objetivo de separar o povo de Deus dos outros povos e não é diretamente aplicável a nós hoje. Mas nos devem fazer pensar sobre esta situação. A pergunta é, crente pode ou não fazer tatuagem? O Novo Testamento não aborda diretamente a questão da tatuagem. Hoje o cristão está sob a nova aliança e, portanto, tudo lhe é permitido. Mas nem tudo lhe convém. 1 Coríntios capítulo 6, verso 12 É aí que cada um deve analisar os seus objetivos e perguntar a si mesmo De que maneira estarei exaltando a Cristo fazendo uma tatuagem? Lembre-se ainda o que disse Paulo em 1 Coríntios capítulo 10 Quando ele disse assim Quer vocês comam, quer bebam, quer que façam qualquer outra coisa Façam tudo para a glória de Deus Se você conseguir responder a pergunta É possível eu fazer uma tatuagem para a glória de Deus? E o Espírito Santo lhe der uma consciência tranquila Sobre o que está fazendo Você é livre para fazer o que quiser Recorde também que existem várias passagens Que nos dizem que o corpo do cristão é algo especial Que deve ser tratado com respeito E que é o templo do Espírito Santo Uma tatuagem é uma coisa permanente Remoções são quase improváveis Os processos muitas vezes são caros, dolorosos e ineficazes Por isso, meu amigo ouvinte Pense muito bem antes de tomar essa decisão De fazer uma tatuagem E você que está me ouvindo neste momento Pode me questionar Tá, mas eu já fiz uma tatuagem E agora? Em nenhum lugar na Bíblia A Bíblia diz que Que fazer tatuagem é pecado imperdoável Se você fez uma tatuagem antes ou depois de se converter E sentiu a convicção da parte do Espírito Santo Que foi um erro Você pode receber o perdão ao confessar isso Não precisa se martirizar Cristo já morreu por você Quem encobre seus pecados jamais prospera Mas quem confessa e as abandona Alcançará misericórdia Provérbios 28, 13 Amigo ouvinte Não temos como finalidade Determinar a você Se fazer tatuagem é pecado ou não Não quero aqui Condenar ninguém Só quero trazer uma visão bíblica Para você A Bíblia diz que o teu corpo é o templo do Espírito Santo Tome muito cuidado Antes de tomar qualquer decisão Para que você não venha se prejudicar lá no futuro Quando ficar velho Será essa essa tatuagem? Ainda vai trazer algo para você? Muito cuidado Converse com seus pais Converse com as pessoas mais velhas Converse com seu pastor Com seu líder Antes de tomar qualquer decisão Eu oro para que Deus te abençoe Eu oro para que Deus te dê sabedoria Eu oro para que o teu corpo Seja exclusivo para a glorificação Do nome de Deus Que Deus te abençoe Você que não é inscrito no canal Se inscreva Deixe seu comentário Seu pedido de oração Deixe ali sua pergunta bíblica E estaremos te respondendo através de um devocional Um abraço do teu amigo Até o próximo devocional E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti